Da linda pátria estou, bem longe cansado estou Eu tenho de Jesus saudade, oh, quando é que eu vou? Passarinhos, velas, flores querem me encantar São vãos, ter festezes, plenores, mas contemplo meu lar Jesus me deu a sua promessa, vem me buscar Meu coração está com pressa, eu quero já voar Meus pecados foram muitos Muito culpado sou Porém, seu sangue põe, me limpo Eu para a pátria, amor Qual filho de seu lar saudoso Eu quero ir Qual passarinho para o ninho Para os braços seus fugir É fiel, sua vinda é certa Quando eu não sei Mas ele manda estar alerta Do exílio voltarei Sua vinda aguardo eu Cantando o meu lar no céu Seus passos hei de ouvir Seus passos hei de ouvir Soando além do escuro véu Passarinhos, velas, flores querem me encantar São vãos, terrestres, esplendores, mas contemplo Meu lar Do exílio voltarei